Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Música Bom dia Maíta, é isso mesmo, hoje nós estamos aqui para mostrar que você pode fazer a sua caminhada diária matinal ou no final da tarde, afinal para caminhar você não precisa de muito Já para você fazer uma corrida, isso você tem que ter um preparo Você começar a correr, você tem que ter um condicionamento básico você tem que buscar uma orientação de como começar a correr Para quem não tem muito condicionamento, você começa a correr e trotar, correr e caminhar para poder ganhar aquela resistência muscular e tomar cuidado com as lesões Primeiro, a roupa que você vai usar, que não seja tão quente Proteger do sol com um protetor solar e um boné Estar com o tênis adequado, certo? Hidratar sempre Se você for correr num parque ou na rua ou no asfalto, tomar cuidado com os carros na hora de atravessar Se alguém tem problema de articulação de quadril, joelho e tornozelo, tem que começar devagar Num terreno que não ofereça impacto, que nem a grama A grama, você caminhar ou correr na grama, oferece menos impacto do que você correr no asfalto ou na calçada Então isso já vai proteger as suas articulações Outra coisa que é muito importante quando você vai começar qualquer atividade Não é só a caminhada e a corrida, é você fazer um bom alongamento em todos os membros, superiores e inferiores Se você é sedentário, procurar o seu médico para saber se você não tem nenhum problema Cardiorrespiratório do coração ou articular E procurar um profissional de educação física que possa te orientar nessa nova etapa da sua vida Mas a caminhada, como diz o doutor Henrique Salvador Caminhe, 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 porque caminhar faz bem Então a gente fica por aqui, Maíta, e queremos ver todo mundo participando da corrida que vai ter aqui em Prudente A 16ª Corrida e Caminhada, que vai sair da Casa do Médico E até lá!